Bom, então, a obra seguinte agora é a obra do Andrew Linklater, The Transformation of Political Community. O Linklater é um teórico, não sei se o Andrew fala da teoria crítica, porque a teoria crítica é extremamente ampla. Ela abarca uma vasta, um grande guarda-chuva mesmo, de abordagens que não se enquadram dentro da abordagem mais positivista, tradicional, da escola realista, da escola liberal. E essa obra do Linklater, eu considero muito importante porque ela é uma obra que faz um resumo inicial, principalmente o primeiro capítulo, das críticas, da teoria crítica ao realismo. Eu estava relendo o Linklater e eu lembrei daquele slide do Dallagnol, que ele faz e coloca o centro de todos os problemas da Lava Jato. O Linklater, eu queria fazer algo parecido, pegar o neorrealismo e colocar no centro, o neorrealismo do Waltz, e todos os problemas das relações interacionais apontando para o neorrealismo, como a causa dos problemas. A teoria crítica parte do princípio de que não existe uma realidade lá fora totalmente independente da nossa percepção da realidade. E aí o neorrealismo tem o papel realmente de legitimar as ações violentas dos estados na política internacional, porque naturaliza a guerra, por exemplo. Então, só para começar, essa é a pegada da teoria crítica no que tange a uma dura avaliação, eu diria, da epistemologia neorrealista. Falando rapidamente do Linklater, ele nasceu em 1949 e é professor do Instituto Woodrow Wilson, da Universidade de Abertoest, não sei a pronúncia bem agora, do Reino Unido, Universidade Inglês. E ele tem uma vasta publicação nessa linha de estudo mais crítico. E a obra principal é essa, The Transformation of Political Community. Mas há outras também, que eu acho que não está aqui no slide. Mas eu destaco, além dessa, um manual, um manual, não é um termo pejorativo, mas um livro editado por ele e outros teóricos críticos sobre teorias das relações internacionais. E ali eles apresentam, acho que são nove teorias, a Mila Kuhl, que também escreve com ele nesse livro, ele apresenta nove teorias das relações internacionais. E esse livro é interessante também, porque eu já li esse livro e no início ele apresenta várias visões de teoria. E quando ele vai definir a teoria crítica, ele define como uma teoria que tenta mostrar aquilo que nas relações internacionais foi socialmente e historicamente construído, mas, na verdade, é visto como natural pelas teorias tradicionais. Então, para ele, essa é a função da teoria crítica. Não está nisso, ela não está nessa obra, isso está no outro livro, no outro livro dele. Então, Mônica, não sei se quer descomeçar ou eu... Eu continuo falando aqui mais de algumas críticas que ele apresenta no realismo. Logo no início do capítulo, ele vai mirar todo o seu arsenal para tentar desconstruir mesmo o neorrealismo. E a Cálita, na aula de hoje, já tomou um baque. A Cálita realista não acreditou que existe chamada teoria crítica. Não soube que é possível contestar o realismo. Né, Cálita? Então, para começar, o Linklater faz algumas constatações. Por exemplo, para o neorrealismo, a guerra é um produto indestrutível da anarquia internacional. Então, enquanto houver anarquia internacional, teremos a guerra, segundo o Linklater, em relação ao neorrealismo. De antemão, eu já falo que muitas das afirmações dele sobre o neorrealismo não são referenciadas. Algumas são. Algumas ele lá vai e aponta o Wallace, mas outras ele vai e pega no Wallace. Ele cria um estereótipo do neorrealismo. Além disso, para o neorrealismo, interpretações progressistas nas relações internacionais são impossíveis. O neorrealismo do Wallace é muito forte nesse sentido. Ele veio realmente para dar uma certa cientificidade à nossa área. Não no sentido behaviorista, positivista, mas no sentido popperiano, de uma teoria falseável. No sentido mais popperiano mesmo. E por isso, a área vai começar a não ver com tanto interesse, com bons olhos mesmo, teorias que priorizem imperativos normativos. O papel, o neorrealismo, ele foi buscar, assim, no Linklater, erradicar imperativos normativos na área de RI. Então, teorias que levem em consideração a possibilidade de mudança. Aí, o professor já estava falando em intervalo, a questão de lá buscar Marx, né? A questão da... Eu acho que era um fã Zorinho, não lembro agora. As possibilidades de mudança não são muito bem vistas pela escola tradicional. E que o neorrealismo, portanto, está comprometido com o chamado projeto totalizante. O que é esse projeto totalizante? É o projeto do Estado-nação. De construir comunidades homogêneas que deixem claro que tudo que está fora dessa comunidade é visto como um alienígena. É algo desconhecido. E se é desconhecido, a gente tem que tomar cuidado. E aí, o Linklater dá início a toda uma linha de argumentação para mostrar que as exclusões injustas que existem nas relações internacionais têm como base esse projeto totalizante. Do Estado dizendo que dentro existem cidadãos, que existe ordem, e fora do Estado existe insegurança e alienígenas, e esses alienígenas seriam os estrangeiros. Em épocas de imigração, eu acho o Linklater atual, para entender essa dificuldade que os Estados e as populações têm em lidar com a imigração. Uma série de contestações. Tanto é que nesse ponto do projeto totalizante, eu coloquei um ponto aqui, que o objetivo é construir um Estado moderno e um sistema interestatal para permitir o desenvolvimento de níveis mais elevados de universalidade. Que é bem isso que o Paulo destacou, que é o fato do cidadão e do estrangeiro e de como que eles vão interagir nesse cenário em si. Só então aqui para a gente se situar, a teoria neoliberal está dividida em duas vertentes, o rendicionismo, que pressupõe que a natureza do sistema internacional é determinada pelas ações de regimes nacionais constituintes e o raciocínio sistêmico, que sustenta que a anarquia internacional confunde todos os Estados, independentemente da natureza de seus regimes e preferências da sociedade. Aí, no segundo, então, ele vai partir para o projeto totalizante, que foi o que o Paulo abordou. E aqui a gente tem, então, há quatro pontos para a discussão entre universalidade e diferença. Mônica, só para deixar claro aqui, o Lincoln ainda fala que o neorrealismo, ele gera um problema grave, gravíssimo mesmo, para o advento de uma teoria mais ética, de um pensamento em RI mais voltado para uma ética universal e que leva em consideração outras comunidades políticas abafadas pela lógica do Estado-nação. Porque o neorrealismo, ele vai destituir o Estado de qualquer responsabilidade moral pelo que ele faz na política internacional. Porque o que ele faz na política internacional é algo dado pelo sistema. Ele segue um constrangimento sistêmico que, se ele não segui-lo, o sistema irá punir. Então, a prática da violência, a prática da guerra, é algo esperado de qualquer Estado que queira sobreviver no sistema de autoajuda. Leitura do Lincoln, do neorrealismo. Por isso que esses Estados não assumem uma responsabilidade moral por aquilo que fazem. E quem trabalha na academia com essas teorias mais tradicionais também não assumem. uma postura crítica em relação às ações desses Estados. E aí, portanto, o Glicketer faz a divisão. Ele quer, ele faz essa constatação e dizer, ó, é preciso pensar novas éticas, uma nova ética nas relações internacionais. Não essa ética, essa falsa ética totalizante, que busca esse cosmopolitismo falso de um Estado poderoso tentar impor a sua ordem ao mundo. Mas uma ética que leve, que seja universalizante, porque engloba todas as comunidades políticas possíveis, mas que leve em consideração o respeito às diferenças delas. Ao contrário da tradicional ideia de uma ordem ocidental se sobrepondo a outras ordens. Ou o modelo de Estado, do Estado destifalhando, no caso, sobrepondo a outras formas de comunidade política que não se adequam a esse modelo. E aí a gente entra nessa questão da universalidade. Tá, então, como eu falei antes, há quatro pontos. O primeiro ponto seria a parte que desenvolve as recentes alegações de que o neorrealismo carece de uma explicação adequada da moderna comunidade política. Ou seja, ele argumenta que o neorrealista foca na condição anárquica que obriga os Estados a se comportar de maneira a ignorar os problemas naturais da comunidade política. Aqui, no segundo ponto, a gente tem, então, novamente, duas vertentes para o problema da comunidade política moderna. Que seria que, embora os Estados modernos tenham insistido que as obrigações com cidadãos têm precedência sobre obrigações para com o resto da humanidade, o significado moral da fronteira entre cidadãos e estrangeiros tem sido objeto contínuo de debate ético. Mais pra frente, a gente vai falar da questão da exclusão, que ele fala bastante na questão do cidadão, do patriota em si e do estrangeiro. É, só pra explicar. Então, assim, o Estado, ele é julgado pelo que ele faz diante da sua população interna. O que ele faz fora, como as outras comunidades políticas, aí ele não é julgado. Então, ele tem um compromisso moral forte interno, que também não é tão moral assim, porque ele vai homogeneizar as populações, como eu disse, anular comunidades políticas resistentes, diferentes. O Lincreder cita muito os indígenas aqui, os índios. Mas o que o Estado faz fora não é julgado. Então, ele tem que tratar bem os seus cidadãos. Se ele tratar mal os alienígenas, aqueles que não são os seus cidadãos, isso não é contestado. E também, por último, aqui na segunda vertente, a gente tem a formação do Estado e a construção da nação, tem reduzido as diferenças culturais dentro de muitos Estados. A luta pelos direitos culturais tem sido uma característica fundamental na política nacional e na política internacional. O terceiro ponto que ele fala seria considerar a mudança da natureza do Estado moderno no contexto da globalização e fragmentação e observa como as perspectivas de novas formas de comunidade política têm melhorado nas últimas décadas. Ele cita o exemplo do oeste europeu, que ele fala que se tornou um laboratório para uma experiência única de criação de Estados pós-nacionalistas e pós-soberanos, que são mais sensíveis do que os seus antecessores. para a necessidade de conciliar, então, as reivindicações de universalidade e diferença. Essa diferença, ele fala que a lógica cultural de questionar o significado moral das diferenças humanas e também contribui para o fim destas. E, por fim, o quarto argumento seria que as teorias críticas de relações internacionais que exploram a normativa sociológicas e perguntas praxeológicas sobre as perspectivas de novas relações entre a universalidade e a diferença adquiriram renovada relevância política com o declínio do projeto totalizante. É, a gente dá para perceber que o decreto é parte do princípio que o modelo investe falhado está com os dias contados, segundo ele. Mais à frente, ele vai dizer que é muito por causa da globalização, do descontentamento das próprias populações locais. Deixa claro também que o livro de novas de novas de 98, uma época de muita empolgação com o advento da globalização e a ideia de que a soberania estava se perdendo, se dissolvendo nesse mundo globalizado, porque os próprios cidadãos que antes precisavam do Estado, agora vêm do Estado como uma barreira para eles tirarem proveito da globalização. Então, essa era a ideia que dominava ali na década de novento. Aqui ele vai começar a falar, na parte da crítica do neoliberalismo, que a anarquia é que os Estados fazem dela, e a concorrência e os conflitos são inevitáveis dentro da anarquia internacional. E aqui ele vai falar sobre soberania, territorialidade e Estados, que são os conceitos que mudaram desde o nascimento da era de Westphalia, e revela ainda que as respostas nacionais da anarquia internacional são socialmente construídas. Então, o Angel quer falar, anarquia é que os Estados fazem dela. É, é o element, é o construtivismo. Mas essas frases o Linklater cita no texto e referencia, referencia o element. Como eu disse, o Linklater vai fazer uma boa introdução nesse capítulo do que é a teoria crítica. E, para ele, o que não é neorrealismo, e talvez institucionalismo liberal, é teoria crítica. Então, o construtivismo, o feminismo, os pós-modernos, e algumas abordagens críticas, marxistas, e até mesmo os projetos mais cosmopolitas, com uma pegada kantiana, tudo teoria crítica. Qualquer abordagem que indique uma contestação da abordagem sistêmica, não é realista, é vista por ele como uma teoria crítica. O institucionalismo liberal, ele não é crítico porque parte da abordagem sistêmica, não é o que eu vendo lá, reconhece as condições da anarquia. E ali, só no meu slide, ele fala das perguntas praxeológicas. Então, perguntas sobre a humanidade, sobre o papel que a humanidade tem nas relações interacionais. perguntas que as outras teorias não se fazem. O Estado e a estrutura, na perspectiva neorrealista. Ele acontece com a anarquia? Pode. Sim. A anarquia é o que os Estados fazem dela. Nesse sentido. Pode não ser mais anarquia? A anarquia, o poder constrangedor que a anarquia tem, segundo o ideal realismo, para o Linklater, é um poder que foi construído no campo epistemológico, no campo do conhecimento, e não naquele que fala, numa realidade lá fora que existe independentemente da nossa percepção. Mas, basicamente, o que eu falei na aula hoje. A gente aprende... Como a gente aprende R? O que vocês aprendem R? A teoria realista explica a guerra e os Estados fazem guerra. A teoria arquítica vai dizer o contrário. Que os Estados fazem guerras e eles precisam de uma teoria que justifique isso. Então, a teoria arquítica inverte essa lógica. Ele vai abordar a questão da exclusão, que seria o foco que possa ser as múltiplas formas de inclusão e exclusão promovidas pela política mundial, dentre as quais se destaca o Estado enquanto comunidade moral e defende o universalismo moral sem exclusão. Ou seja, não é que a exclusão vai deixar de existir, mas que, por meio de um diálogo, a comunidade decidiria sobre como e quem excluir ou incluir por dar uma voz a todos. A exclusão não seria injusta, mas sim legitimada. Ele fala também dos apologistas à exclusão racial, que tem frequentemente argumentado que é simplesmente de natureza, que isso é uma coisa natural. Isso é bem importante, isso é bem importante. Porque o Linklater aqui vai trazer um argumento interessante, esperto. O Neuralismo confere o papel à anarquia de tal forma que é algo que é incontrolável. É variável independente. É variável independente, talvez. Independente. É uma variável independente. Ou seja, existe independentemente da vontade dos Estados. Os Estados não querendo fazer guerra, eles fazem guerra. Os Estados se armando, eles geram insegurança. Ou seja, o que eu preciso chamar a atenção é que está naturalizando a guerra. Está dizendo que é algo natural. E aí ele vai comparar com as ideias da eugenia, por exemplo. De que quem acreditava numa superioridade racial também ia se fundamentar na ideia de ciência. Na ideia de que existem raças superiores. Então ele vai colocar, ele não é tão claro assim, mas isso fica evidente. Ele vai colocar o Neuralismo no mesmo cesto das teorias, das abordagens raciais, de eugenia, do Hitler. Ele faz isso na obra. Porque não confere possibilidades de mudanças a partir dos atores. A partir dos agentes. Então foi um argumento esperto. Fica aí para a discussão também. Ele vai citar o Cox, onde os Estados dominantes e forças sociais, em vez dos Estados do sistema anárquico ou Estados anárquicos do sistema, são a principal fonte de resistência à reestruturação das relações internacionais. Essa observação identifica uma fraqueza central na teoria neorrealista. Não quer comentar? Não, não pode. Tá. Aqui ele vai entrar então na tese da imutabilidade, que seria como um exercício na política de observação neutra, de uma realidade independente. É prestar ideologia vital ao apoio do status quo, negando que possibilidades alternativas são latentes dentro das estruturas sucessivas existentes ou obscurecem a sua existência. Então... Pode falar. Vai, vai. Só para finalizar. A teoria crítica realce então o fato de que, incentivando a renúncia ao destino, o neorrealismo nega a maior racionalidade aos esforços para reagir ao abismo entre o ato e a potência. Ou seja, o neorrealismo desqualifica qualquer forma de tentativa racional. E o Linklater, ele está com o pé lá no iluminismo, racional de modificar, transformar, transfigurar, revolucionar o sistema de best-falha e a instituição que causa mais problemas nesse sistema que é o Estado. De acordo com o Cox, que o Cox falou antes aí. Então, o Linklater, ele é iluminista. Ele acha que, com a razão, nós conseguimos realmente mudar as relações internacionais. Ele faz bastante referência ao iluminismo, tanto é que ele fala que os sinais de decadência estrutural e transformação social é influenciado pela observação de Marx, que tudo é sólido e, eventualmente, derrete no ar. Aqui, para finalizar, eu acho que esse slide já finaliza a crítica do neorrealismo, onde o debate de Kant e Marx acerca da preocupação com a possibilidade de transformação da comunidade política e com a abolição das restrições que neorrealismo atribui à anarquia internacional. Como é que ele vê o conceito e o fato empírico da ideia de soberania? Como uma construção social? Ele cita muito o Tille. É Tille? É Tille. É por isso que foi bem interessante, as vezes, os dois textos juntos. Mas, por aqui, da discussão da anarquia, sempre essa ideia de soberania é um motivo de pé. Sim, se não, ele faz a discussão. Sim, se não, ele faz a discussão. A gente não abordou, mas ele faz. Ela é uma construção histórica. E aquilo que eu falei, o neorrealismo tenta transformar uma construção histórica em algo imutável, em algo que sempre esteve aí. Qual o promotor que você citava de soberania? Você citava o Tille? Ah, o Tille, o Tille. O Tille, o Tille, o Tille. Não sei se o nome era isso. Era essa... Não, era essa preocupação. Aham, sim, sim. Não, mas esse também, todo o argumento dele é conceito. Não, ele é esse Tille. Ele sempre era a soberania que se falhou da parte do Tille. Bom, aqui ele vai entrar, então, no problema da comunidade no âmbito das relações internacionais. Que é a pergunta. Pode. Onde a natureza da comunidade política moderna, incluindo a das grandes potências, tem sido objeto de profunda incerteza em debate desde o surgimento do sistema estadista de Westfalia. Onde a alegação de que a comunidade política moderna é inadequada porque ele deixa de satisfazer as reivindicações de universalidade e ética tem sido um tema importante em grande parte posterior ao pensamento internacional. Posso entender? Pode. Parece canto escrevendo, né? É, ele se fazia muito em canto. Quer dizer, a natureza da comunidade política. Não, vamos parar aqui, vou botar na história, às vezes, a história da comunidade, desculpa se eu estou entendendo com vocês. No momento da formação dos Estados, há uma luta. Embora não se luta contra o poder da igreja. Ao mesmo tempo em que há uma outra luta contra o poder internacional, que é a expansão do mundo islâmico. E é aqui que eu acho que é possível fazer a crítica ao Vick Lane, por não observar isso. Então, a natureza do sistema que se constrói ali, tem duas discussões. A conquista da soberania é um elemento central na luta contra o poder religioso europeu, católica, a igreja católica. E ao mesmo tempo em que a igreja não é mais capaz de fazer frente à expansão do mundo islâmico. Mas ele diz que o período de dominação do cristianismo foi mais ético, foi mais universalizante, no sentido de acolher as diversidades, do que o período moderno. O período das ferramentas nacionais? Isso. Que nós vamos criar o quê? Estatua de frutista na partida? Mas ele defende que a opressão em relação a comunidades políticas particulares era menor. Mas é uma comparação justa você comparar o surgimento de estados, nação, lutando contra ideologias religiosas, que não são unidades do ponto de vista. Não, é isso. Igreja, planismo e católicismo. Ou seja, teria que comparar, então, a ética protestante do capitalismo versus cristianismo, não sei o que, daí são... E pior ainda, a ética, nesse período, a ética é o produto do poder. Sim. Para eles se realizam. Então, é outra discussão de ética. Não é... A ética é o produto do poder. Pega todos, desde Maquiavel até... Sim, é uma função. É uma função. O poder da política. O Car fala isso, a principal passagem do Carvalho. A moral é o produto do poder. Então, essa função de ética, nesse nível, não é o que ele se propõe. Eu acho que o Paulo falou até que... Essa questão do universalismo ético, desde o início da era de vestibular, os estados estão tentando eliminar. Porque ele trata como uma meta impossível, em qualquer caso, e a maioria tem concentrado seus esforços em conter a ameaça que ela representa fora os laços que ligam com os cidadãos. Bem, então, aí surge um debate maravilhoso, uma discussão que pode ser prolongada para qualquer tipo de trabalho futuro. A tendência do mundo, então, se superar isso é avançar no internacionalismo, não os nacionalismos. Sim, é o que ele defende no nível do tempo, uma era pós-vestibular. Há uma outra possibilidade que, em que ele tem uma área pós-vestibular, de pensar uma nova possibilidade de debate, entre o internacional, se ampliando. E aí nós acabamos, a gente para de pensar aquele debate entre potência, superpotência, elementos de poder. Seria uma outra maneira de pensar um mundo daqui para diante, pensar as novas tecnologias, pensar essas novas ferramentas. Não sei onde é que a gente colocaria as grandes populações, as estruturas éticas, talvez o homem no centro. Alguém aqui quer construir algo para 20 anos de vida? Começa agora a graduação e termina o doutorado e depois vai discutir com o homem em frente para o trabalho, sistematizando tudo isso. É algo que é uma preocupação que começaria agora, né? A graduação. Alguém tem que ser intérprete das coisas e ele vê disso. Desculpa eu falar isso, mas a gente aqui pensa a ciência. E quando você pensa a ciência, ele não é um produto de um trabalho, de um curso americano, mas pode ser um produto de uma vida. Uma vida. Ou esses que nós estamos estudando. Nós estamos estudando pessoas que estão pensando... Essa obra do que o Leiter, que é a principal obra dele, ficou com 49 anos. Acho que 49 anos. O que é um mundo da academia, um mundo do conhecimento, e a gente se propõe a isso, é construir pessoas capazes de enfrentar. E ela não vem pronta, é uma árdua lá atrás. A gente aqui lança as sementinhas para essa situação de possibilidades. Ah! Não. É esse o desafio. Todo mundo que nós estudamos, vocês notaram que parte de algo ou de alguém, ou de um conjunto de reflexões. Eles desconstróem e tentam reconstruir algo novo. Isso é desafio que as partes do mundo conhecendo. É, foi assim com a Milha Kuck, né? Trazendo novas formas de causa. Foi assim com o Guido Muglouza. Análise de Kuckstern a partir do realismo neoclássico. E esse foi assim com aquele artigo que o Luiz apresentou, sobre cooperação. Sim. E o Morado, como está, na década de 90, que sistematiza todos os liberalismos e propostas. Isso, o novo liberalismo, né? E agora o Linklater vai buscar Kant e Marx, ancorar em Kant e Marx, para atravessar o cosmopolitismo nesse mundo. E aí? E aí entraria a discussão do... Você colocou uma ideia cosmopolita que atravesse o mundo brasileiro, né? É, porque ele não vai desistir de Kant e Marx. Ele vai pegar... Universalidades éticas morais. Mas aí isso pode ficar aí no perigo da ditadura dos direitos humanos, por exemplo. Ou seja, uma nova universalidade ética... Mas esse é o perigo que ele vai tentar desviar. A ética dos direitos humanos não se sustentam nos Estados-Nacionais. Tem que ser alguma coisa... Tem que ser alguma coisa ruim, né? Tem que ser uma utopia. Tem que ser uma utopia. Tem que ser bom só ali. Ele traz isso também. A fonte de poder são essas novas comunidades. Mas é que ele escreve achando que a transformação está acontecendo. A transformação está acontecendo. Então, tem movimentos ali de fragmentação do Estado-Nacional. E são fontes de poder difusas, mas significativas. E essas fontes de poder fundariam essa nova... Sem excluir outros... E quase que uma utopia... É por isso que eu coloquei a atuação da Igreja. O poder da Igreja não é do ponto de vista de produção de ordem. O domínio da Igreja é ideológico. E a penalidade maior que o mundo europeu sobre a Igreja Católica podia ter... É o perigo da exclusão. É quando a Igreja condenava alguém a deixar a comunidade. Ou seja, dentro do feudo ou fora do feudo. A penalidade básica maior da Igreja Católica é quando alguém é... Como é que a gente chama ainda? É expulso do paraíso. Não é expulso. Você é convidado a sair do grupo. É banimento. Como se fosse um banimento. Visílio. Sim, mas há um nome na Igreja Católica. Excomungado. Excomungado. A lógica do sombério é no absoluto. Você sai da comunidade. Você é obrigado a... E são comunidades rurais, baseadas predominantemente de auto-eficiência. Até a formação dos Estados. E aí você tem todo o processo que a gente discutiu aqui. Distração de excedentes que vai produzir o capitalismo mais amplo aquele processo todo. Então, são lógicas diferentes. Mas, por dominação ideológica, as multinacionais também, né? Não, não. Pode ser pensado. Mas será que esse mundo ideológico, multinacional... As multinacionais não garantem emprego. Elas excluem também. Elas não seriam um ator que incluem. Para garantir esse elemento de poder. Para pensar algo novo. Nesse momento, o sistema de Estados, que a gente tem que ter clareza. Ele não é totalmente histórico permanente. Ele tem uma datação do nascimento. E um dia tem de acabar, assim. É... É, a frase do Marx na obra. Tudo que é sólido se desmancha no ar. Então, e também o velho permanece enquanto o novo não adquire força. O que que é? O que que vai conjugar essas novas comunidades? O que que as unirá? Não pode ser uma utopia simplesmente para a utopia. Senão, a gente faz a mesma crítica às ideologias marxistas de transformação do mundo, que ao escolher um ator sem rosto, sem nome, sem nada como é o capital, a eterna luta contra o capital, e esse capital pode estar no poder do Estado. Então, morre em tudo isso. Daí nada. É apenas mais uma utopia construída. Essa é a conclusão. É muito lindo a gente pensar nas utopias, mas elas precisam se ancorar nos elementos da realidade. É, eu... Continuando o parênteses, então. Eu notei isso com o que o Renner. O que o Renner vai, de certa forma, flertar com o mundo mais cooperativo, se ancorando na discórdia que o sistema internacional gerava. Então, a cooperação surge dentro da discórdia. O Julio Inclater, sabendo de todos os fracassos utópicos, tenta se ancorar no fato de a globalização ter evidenciado que o Estado já não resolve mais os problemas... Ah, e a União Europeia se ancorou em tudo. É o quê? Desculpa. A União Europeia se ancorou em quê? Que Estado? Na transição ou transmissão parcial da soberania para algo supranacional. E hoje todo mundo questiona a cidadania. Não se criou uma ética ou uma... É, não se criou a... Ou uma cidadania. Não se criou um mecanismo de lealdade eficiente. Isso, isso. De lealdade. É isso que o Peter fala. Viu uma pegada intímica, né? Esses processos violentos criaram um sistema de lealdade da humanidade. Seja por medo ou por uma ética. Então, é... Talvez ele descobriu aí o quê que mantém as pessoas leais a uma instituição. Essa questão da... Vai ver que vai ser o Google oferece tudo. Lealdades transnacionais... É... Ou uma lealdade. A humanidade tem que ser leal a alguma coisa. É leal ao Estado-nação. Ao nacionalismo. Que o Merchard diz ser o maior poder que existe no mundo. No nacionalismo. O Merchard fala isso. E o Inglater está tentando apresentar fissuras. É. E que existem muitas comunidades que estão marginalizadas. Tem outras lealdades. Que não são lealdades. E padecem por isso. E sofrem por isso. É. A discussão que é inaracropatização da África é muito boa. Só que o Estado-nação ainda concentra o poder policial. É. Embora ele seja fraco. Seja uma meia coisa do delito que se beneficia. Mas ele ainda está lá. Está representado na ONU. Está legitimado por instituição internacional. Não. Mas ali é um lugar que pode ser. Interpronto em isso. Ah. E o cara também. Ele obedece o plano. O Iraque é assim. Um pouco também. O Estado-nação. O Estado-nação. O que eu incomodei um pouco. A crítica que a gente faz do Estado. O Neorrealismo. É. O Neorrealismo não tem uma Teoria de Estado. Ele não se preocupa em ter uma Teoria de Estado. Porque o Estado é suspendido ao sistema. Não precisa. Ele vai criticar o Estado. Mas o Estado é uma componente de uma estrutura maior. É a estrutura que vai guiar esse Estado. Então. Claro que. Pode-se fazer uma crítica. Mas eu acho que é uma crítica que não é uma crítica justa. É. Criticar uma teoria. Que não se propõe. A explicar essa. Por exemplo. Aqui ele fala da. Respeitar a diferenciação dos Estados. Isso é uma coisa. Os liberais fazem isso. De aceitar a diversidade dos Estados. Um Estado democrático é bom. Um Estado democrático. O Neorrealismo não está preocupado com isso. O Realismo não tem uma Teoria de Estado. Porque é estrutura que. Que. De certa forma. Obviamente. Que se não tem uma Teoria de Estado. Tem dificuldade de explicar mudança. Mas. Algumas. É. Sim. Não. Mas a. A crítica dele. Não é. Eu entendo. Mas a crítica dele. Digamos assim. É porque ele vê o Neorrealismo como uma Teoria Interessiva. Uma Teoria. Que a prioridade não é. Construir. Ter uma explicação. Elegante. Né. Sobre. A política internacional. Nem as relações internacionais. A política internacional. Para ele. O Neorrealismo tem uma função. De. Disseminar uma interpretação. Que. Que. Acaba. Reificando a realidade. Então. É. É. O debate. Para mim. Ele. Não tem fim. O Neorrealismo diz que ele é uma coisa. Os críticos falam. Não. Isso que vocês escreveram. Na verdade. Gera consequências. Que vocês não falam. Mas vocês tiveram as intenções de gerar. Como por exemplo. O fato. Da. Da. A presença de questões normativas. Ao teorizar. Na verdade. É um assunto. Absurdo. Absurdo. Exatamente. Tem um artigo de 2003 que ele fala. É uma coisa. A gente está. Se quiser. Vamos encerrar. É uma coisa injusta. Se você analisar. Por exemplo. Teorias. Que são. Epistemológica. E ontologicamente. Que é um. Obviamente que. Uma questão normativa. Dessas teorias pós-positivistas. Não tem fundamento para os positivistas. Então. É uma coisa. Que fica. O leite fala. Tem que haver uma necessidade. Uma aproximação. Tentar uma aproximação. E respeitar as diferenças. Porque senão. Acontece. Esse diálogo. Que fica. De fato. Sem fim. Porque o neoliberalismo. Vai falar. Não. A gente. Não tem determinado estado. A gente. Não está preocupado com isso. A outra teoria. Não. Aqui. A teoria. Tem uma função social. A função social. É a mudança. É o mundo mais ético. Que é um debate. Quando a realidade. Nem se aproxima. Daí. Fica sempre. Com os mesmos argumentos. Mas. Eu vejo. Dessa forma. Tá. Só para finalizar. A questão da moralidade cosmopolita. Que é o desmantelamento. Ele dá o exemplo. Do desmantelamento. Do apartheid. Na África do Sul. E o pequeno. Mas importante. Avanço. Na incorporação. Nos princípios. De justiça social. social. Dentro da sociedade. Do Estado. Pode passar. É. Então. Só para. É. Resaltar. Que ele retrabalha. O laço social. Que une o povo. Mas ao mesmo tempo. Separa a comunidade. Dos seres humanos. Em outros lugares. Tem sido. Portanto. Uma recorrente inspiração. No pensamento moral. E político ocidental. fundamental. Pode. Passar. É. Ele fala também. Que os cidadãos modernos. Estão cientes. Da tensão. Entre obrigações. De cidadãos. Compatriotas. E deveres. Para a comunidade. Então. Ele fala. É. Voltando. Aquele assunto. Da questão. Da exclusão. E de que. A gente tem que. Como que você falou antes. Da. Da diferença cultural. A gente tem que. Não ter essa diferença cultural. Em si. Não. É. Reconhecer que existe. Respeitar. Exatamente. Não ver a diferença cultural. Como. Algo estranho. É. A modernidade. Ela tem dificuldade de dar. Com o que é estranho. O que é estranho. Não está. Reconhecido pelo eu. E portanto. Do que eu não reconheço. A minha moral não vale. Eu posso usar. Outra. Outra atitude. Outra regra. Eu posso. Até contradizer. Os meus princípios. Bem a moral. Quando estou. Em uma mistra. Nessa. Lógica. Uma. Um conflito. De um estado. Contra. Uma região. Onde não há estado. Legítimo. Né. Porque não se reconhece. O outro. Como. Outro. Parecido com o eu. Aqui eu estou entrando na questão de alteridade Que a modernidade Na humanidade é mais No sentido cartesiano O que importa é o meu Eu estou aqui doidinho para ficar aqui atrás Isso na teoria é isso que faz Vamos lembrar que a gente estudou Einstein no seu mês passado O Einstein propõe a crise do sistema E a crise do sistema decorre Da decadência Da potência hegemônica Que sustenta o sistema sócio do nome E o Einstein diz O que entraria no lugar Ele não consegue imaginar E o Einstein também pode ser visto Como uma perspectiva crítica Das relações internacionais É outra possibilidade De dois campos Conversarem, desculpa Desde que Como toda teoria É necessária alguma Possibilidade de revisão Lembrar que o Einstein escreve cinco Livros para tentar sistematizar A teoria do sistema mútuo E por essa perspectiva Nós estaremos no fim Da hegemonia capitalista E o Einstein vai amarrar a hegemonia capitalista No sistema O sistema antigo Estados que as potências De alguma forma Sustentam E que leio pode ser pensado como novo nessa perspectiva também Então Faça ou não a crítica O autor traz O autor traz um conjunto Um conjunto de ferramentas Para se repetir Principalmente Não só como diagnóstico E como crítico Mas também como problemóstico Eu não queria Ficar quieto Sem dizer Isso Que a gente pode fazer Essas leituras Entre as diferentes interpretações E realmente Teoria crítica A gente leu o Warnstein No semestre passado Na parte de teoria crítica Eu concordo contigo professor Ela traz um novo nível de análise Assim que as anteriores não trazem Mas eu acho que muitas vezes Quando a gente lê isso A gente dá mais atenção A tentativa de um diálogo Com o debate que ela faz E de desenvolver esses insights novos Sim Uma lógica é tentar compreender a realidade Outra é fazer É o nosso Será que não é um realismo Não é uma Teoria Estática De manter a dada realidade É o segundo de vocês É o segundo de vocês É exatamente isso